Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, galerinha. Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, porque é muito importante, galerinha. E se você não fizer isso, você não vai aparecer nas plaquinhas. Então faz isso, galerinha, porque é muito importante. Como a gente tá falando, ah, o Ofo, você nunca me coloca, galerinha. É, tipo assim, eu vou fazer geralmente um dia sim, um dia não, pra também não enjoar. Ou vocês querem todos os dias que tem a plaquinha, comenta aqui embaixo, todos os dias a plaquinha. Ou um dia sim, dia não, porque daí eu vou ter uma noção como vocês querem ver, beleza? Mas deixem o like aí embaixo, beleza? Porque se você não deixar o like, você não vai aparecer, beleza? Então é isso aí, agora eu fiquei com um vídeo que tá bastante legal. Ai, finalmente chegamos, meu Deus. Ele foi expulso da vila, ainda tô achando o bico disso, meu Deus do céu. Você ainda tá rindo disso? Oh? Você tá me irritando, sabia? Olha, mas isso não é minha culpa, que você tem que me ligar com o seu tiozinho sássico, né? Isso é culpa sua sim, porque se eu não confiasse... Por que é minha culpa? Se eu não confiasse em você no Hagelkir, ele nunca teria ficado bravo comigo. Ele tem que entender que se não tiver a nossa ajuda, ele não vai saber nada como derrotar esse monstro. É, porque eu até fiquei sabendo que foi você que acordou a fera, né? Ah, o quê? Quem te disse isso? Foi você, se você não tivesse tentado pegar o poder dele, nada disso tá aí acontecendo. Então tudo isso... Fala pra mim quem me contou isso. Eu não vou contar quem te contou isso. Quem me contou isso? Eu vou descobrir quem contou. É, só que eu quero que fique bem claro que foi você que é o culpado de tudo isso que tá acontecendo. Você! Agora o outro ele ia acordar, ia destruir do mesmo jeito. É melhor a gente destruir agora do que no futuro, né? É, você acha que ele ia vir pra cá direto? Ah, tanto faz. A gente vai fazer um bem pra todo mundo, ele não vai destruir mais mundos. Olha que legal, você fazendo o bem pra alguém. É que já não vai ter mais mundo pra conquistar daí. E aí? Ah, tudo bem. Eu vou voltar pra vila. Será que eu posso pisar aqui dentro? Aí eu posso, tia. Cuidado! O que você vai fazer na vila, tá me ouvindo? Tchau, garoto! Tá, agora eu preciso achar o meu filho pra ele conversar com o tio Sasuke. Não é possível que eu não posso ficar aqui dentro da minha própria vila que eu já fui Hokage. Ai, dessa vez o tio Sasuke foi longe demais. Tá, mas cadê ele agora? Ai, meu Deus do céu! Ai, cadê o Saruto? Ai, meu Deus do céu! Eu preciso conversar seriamente com ele. Eu acho que eu não posso ficar meio que na vila por muito tempo. Porque se o Sasuke me ver por aqui, ele vai acabar me expulsando de novo e eu não quero isso. Ele me deixou no meio do nada. Eu não quero papo com ele. Ai, meu Deus do céu! Tá, deixa eu ver se ele tá em casa. Que vai que, né, ele tá aqui em casa, sei lá, não sei fazendo o quê. Ai, meu Deus do céu! Filho! Filho! Ai, cadê o Saruto? Filho! Mano, menino do coração, ele vai dormir muito bom. Vai dormir, menino do coração, ele é um ninja grandão. Vamos indo, vencer até o exame de... Oi, oi! O quê? Você tá fazendo? Ah, eu tô cuidando dele. Dele quem? Do filho da Naomi. Nasceu? Sim, tá aqui. Não, 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 tudo menos isso, não, não! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nana, menino do coração. Vamos indo, virar ninja bom. Eu não tô rimando... O quê? Ele parece mais um Takato, não! O quê? Deixa aqui que tem, ele pareceu o Takato. Não, mas a Naomi é muito mais bonita do que o Takato, não! Eu sei que ele vai ser feito, mas o que vai importar é o coração dele. Mas, ah, eu queria que ele parecesse a minha filha. Ai, meu Deus do céu, então... Esse é o meu segundo neto? Isso. Ah, ah, como que é o nome dele? Ah, ele não tem nome ainda específico. Pera, ele não tem nome ainda? Não, não deram nome pra ele. Ah, tá, eu até ajudaria a pensar num nome. Madarama, você tá parecendo uma criança! Ah, me desculpa! Ai, passou daquele cara, dono da Takato, pra babar agora? O que você falou? Ai, pode parar isso. Eu tenho muito respeito, muito respeito com ele. Ai, pode parar que eu sei que você não é mau não, mas vai. Ai, meu Deus do céu. Só que eu até ajudaria você a escolher o nome, só que eu não posso, tá bom? Por quê? Ah, o seu avô meio que me expulsou da vila. Quê? É, engraçado, né? O Sasuke? É, ele me expulsou da vila, porque não sei se você sabe... Ele tá possuído, né? Não, na verdade um pouco, sei lá, ele tá meio estranho. Mas tá vindo um inimigo super poderoso, não sei se vocês te contaram isso já. Sim, sim, contaram pra mim. E que não é pra eu ajudar, porque é pra ajudar na ONU. É, mas agora você vai ajudar sim, mas... Tipo assim, o Momoshiki, o Hagoki, eles querem ajudar contra esse inimigo, porque eles são inimigos dele também, sabe? E aí eu aceitei e o seu avô meio que me expulsou da vila, então eu tenho que ir embora até ele voltar. Você sabe como o Sasuke é desconfiado com as pessoas, não é? Ah, eu sei. O seu avô é uma pessoa bem complicada. Bem complicada mesmo. Mas cadê o Saruto? O Saruto, bom, ele não tá aqui na vila agora. Ele não tá na vila? Não. E quem tá no comando da vila? Eu. Você? Bom, e bom, você foi expulso, né? É, fui, eu não posso ficar na vila. Já que eu tô mandando nesse lugar aqui agora, você não tá expulso da vila. Ah, será que isso pode, pode fazer isso? Pode, eu tô no comando. Ah, tá bom, então eu vou ficar aqui. Ai, meu Deus do céu, Madarama. Ai, depois a gente tem que conversar com o seu avô, meu Deus do céu, mas... Ele é bonitinho até, eu só não gostei do fato dele ter que nascer com cabelo branco e tudo mais. Deixa ele, calma, calma. Calma, 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 o titio já vai embora, calma, eu sei que a cara dele seima. Calma, meu Deus do céu, ela vai lá, 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 eu sei que ele é pinho, boruto, mas calma, 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 calma. O que foi? Você virou uma gubaba mesmo. Que que, ó? Por que a Naomi não pode cuidar dele? Ela tá ocupada, ela tá ruim, por causa que, lembra que a gestão geralmente dela é meio diferente. Por causa da habilidade dela? É, isso mesmo. É muito rapidamente as coisas. Ai, tudo bem, mas ela nem escolheu o nome ainda? Não, foi muito rápido isso. Lembra como o Karuto nasceu muito rápido? Lembro. Então, é basicamente isso. E será que ele é forte igual o Karuto? Não, eu não sei do tanto chakra dele. Forte não é, mas ele pode se tornar, porque o chakra dele é gigante. Por causa de você. Ah, por causa de mim o quê? Não lembra que você tem uma grande quantidade de chakra? Ah, isso é normal, sua mãe também... E ele é descendente de você. É, isso é verdade, né? Mas a sua mãe também tem. Tudo bem que eu não sou seu pai, verdadeiro, né? Mas, tudo bem. Tá, mas já que a gente tá com ele, a gente podia escolher o nome dele, né? Hum, mas que nome a gente daria? Bom, um... Boruto Júnior. Não, nada de Boruto. Sem Boruto, Boruto, nós está de Jaruto. Ah, beleza. O qual? Você tem alguma sugestão? Chega de Ruto. Deixa eu ver. Hum... Nakato. Nakato. É. Ai, Naomi e Takato. Ai, agora tá me julgando. Ai, não. Melhor do que... Melhor do que você colocar um Daruto aí, né? Um... Charuto. Um baralhuto aí. Charuto eu gostei, hein? Não, não. Pelo amor de Deus, não faz isso, não. Ai, tudo com Ruto é legal. Não, é não. Ah, deixa eu ver. Se a gente colocar... Charuto eu já coloquei. Madabon. Madarama bom. Tá de brincadeira com a minha cara, né? Ah, meu Deus. Tá, deixa eu ver. Ah... Se a gente colocar o nome dele de... Ai, meu Deus do céu. Será que é bom mesmo a gente escolher o nome, né? Melhor a Naomi escolher? É, na verdade ela é a mãe, né? Mas ia ser muito engraçado. Se a gente coloca o nome, registra ele lá na cadeia do Negócio Ninja e a gente ter escolhido o nome. É verdade, ia ser muito engraçado. Ia ser uma piada... Uma maior piada de todas. Mas será que ela ia ficar feliz com você? É... Não, comigo. Com a gente. Ah, não. Porque com certeza eu ia colocar que só o Boruto fez aquilo. O que que você tá falando? Nada, não. Vamos colocar Charuto? Não, pelo amor de Deus. Não, Charuto. Não, isso é... Sem Cabineto. Por favor, vamos. Sem Charuto. Você tá com a ficha dele, tipo, pra meio que escrever? Sim, sim. Me dá ela aqui um pouquinho, deixa eu ver. Tá, aqui. Ela tá sem nome ainda. Eu vou mandar ainda pra... Daqui. Daqui. Você não ousa colocar nada com o Boruto, entendeu? Ah, isso vai ser muito legal. A sua filha nunca vai te pôr do azul no lugar com o Boruto aí no meio. Ah, e olha o Charuto nascendo. É mais fácil colocar Sasuke do que isso. Tchau. Eu vou colocar, hein, Madarama. Pronto. Coloca, então... Não, deixa quieto. O que você ia falar? Nada. Caruto? Eu não ia falar Kawaki. Eu não ia falar isso. O que você falou? Nada. O que você falou? Nada. O que você disse? Nada. Só por raiva agora eu vou colocar algum nome com o Boruto também. Você vai ver. Vou falar que foi a sua culpa e vou fazer a sua assinatura lá também. Tchau. 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 Tchau.